A CIDADE NO BRASIL 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 65 primos, equipe Hugo. 66, Samuel Rodrigues, equipe Felipe Rousseff. 67, Adriano Cristardo, equipe Matheus Thales. 67, Adriano Cristardo, equipe Matheus. 67, Adriano Cristi, fil, tu, tu, tu. 67, Adriano Cristiano, equipe Matheus, equipe Matheus,優, div. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado, Sérgio. Podem voltar para o backstage desse quilômetro, por favor. Podem chegar acima de um sete e oito no palco. Podem chegar acima de um sete e oito no palco. Em que lugar, direto número sessenta e cinco, Plínio Marcos Serpino. Equipe mundo treino. Em quarto lugar, sessenta e um. Podem chegar acima de um sete e oito no palco. Terceiro lugar, número cinquenta e oito. Em segundo lugar, direto número sessenta e seis, Samuel Rodrigues. E o campeão da categoria. Com a lixeira acima de um sete e oito no palco. Estreante 2022 atleta. Fernando Schiner. Equipe Marco Pereira. Obrigado somente os atletas do palco. Os três primeiros colocados. Obrigado somente o campeão da categoria agora. Os três primeirosставos subjetivos. Serreante 2021 boarding. Obrigado.